Meditação para o vigésimo nono dia do mês de São José. Naração de Ricardo Pérez Florent. Oremos para que Deus nos faça generosos sempre na intenção de agradar. São José dava com abundância. Dar aos pobres é aproximar-se de Deus. Oh, como se havia de praticar a esmola na casinha de Nazaré. Não era do supérfluo que se dava, mas do necessário em que se faziam cortes todos os dias. Quando ao fim do dia chegava a hora do repouso, ainda um pouco de trabalho pelos pobres, dizia Jesus. E voltava José a raina, ajudado por Jesus e Maria. E depois desse labor suportado com alegria, repousavam todos mais felizes, pensando que no dia seguinte teriam os pobres maior que iam. Se tendes pouco, dai pouco. Se tendes muito, dai muito. Mas dai sempre. Depositai a juros para o céu tudo o que distribuís entre os pobres. Darei hoje as esmolas que puder, ainda que para isso seja preciso privar-me de alguma coisa. Exemplo O propagador da devoção a São José, em seu fascículo de júri de 1886, publica a seguinte comunicação. Uma piedosa senhora tinha em seu gabinete uma imagem do santo patriarca. E dedicando-lhe muita devoção, não saía de casa sem fazer-lhe alguma oração, ou dizer-lhe ao menos, quando não dispunha de mais tempo, meu bom São José, abençoai-me e guardai esta casa. Em agosto de 1885, em sua ausência, um malfeitor, quebrando as vidraças da janela, penetrou no interior e foi até a alcova. Armário, gavetas, pequenas caixas, tudo foi revolvido. Chegando, porém, ao guarda-roupa, que estava entreaberto e que também foi visitado, não tocou numa caixa de chapéu, onde o senhor deixar, naquele dia, perto de setecentos francos, as suas economias de alguns anos. Malugrado em seus cálculos e impaciente, retira-se e entra do mesmo modo em casa de um professor, onde arromba um cofre fechado e rouba setecentos e sessenta francos. Certa de que devia a conservação de seu pecúlio a São José, que assim justificava a grande confiança com que era invocado, a fervorosa devota vinha dar um público testemunho de seu reconhecimento em honra do Santo Patriarca e remeteu uma pequena esmola para auxílio da obra de resgate dos escravos nas terras da África. Roguemos a São José que nos guarde sempre contra as ciladas e assaltos de quaisquer inimigos desconhecidos e ocultos. Assim seja. Amém. Amém.